Olá a todos, hoje eu vou fazer um vídeo complementar a um vídeo anterior que eu já fiz sobre consumo de combustível na minha moto Esse é um vídeo complementar a um vídeo anterior que eu já tenho aí no canal do YouTube Aqui a primeira coisa que eu vou mostrar é o consumo em uma viagem Vou fazer uma comparação entre duas viagens O consumo nessa viagem foi de 28,57 km por litro Quando eu fiz essa viagem eu não estava usando ainda o GANS da forma que eu estou usando agora Vou mostrar outra viagem O consumo nessa viagem foi de 39,49 km com 1 litro Diferença de mais de 10 km por litro Detalhe, essa viagem foi com garupa As duas viagens As duas viagens foram com garupa Mas são mais de 10 km de diferença com 1 litro de gasolina Aqui eu vou mostrar os outros testes feitos dentro da cidade Aqui, 30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30 31.4 29.4 aqui nesse tempo eu estava usando o gans dentro da bateria essa bateria perdeu a carga completamente e eu retirei a bateria e fiquei um tempo sem usar gans na moto aí eu comecei a usar novamente de uma outra forma comecei a usar dentro de uma mangueira colocando na roda aí o consumo subiu de 29.4 para 40.15 29.4 para 40.15 tive algumas dificuldades no início porque o meu gans sumiu de dentro das bobinas por conta das mangueiras por conta do sol que o sol aqui é muito forte que é no nordeste nordeste do país só que é fortíssimo quando eu perdi a gans eu perdi a consumo perdia em consumo 36.6 39 49 39 70 38 39 42 40 41 outro detalhe que eu percebi o meu kit a a regulagem da corrente não precisa ser feito com tanta frequência eu percebi que as que as peças também diminuiu o consumo das peças o desgaste vou mostrar que as mangueiras que eu fiz para colocar na moto da pausa essas são as mangueiras que eu fiz para colocar na moto elas estão escuras em pretas porque eu isolei com fita isolante porque antes eu estava usando assim é o transparente só que como quando estava usando transparente o gans se consumia aqui ficou só água pura não tem ganhos e aí a moto perdi o rendimento eu coloco ganhos assim praticamente em parte e aqui tem muito ganhos quase só ganhos quase não tem água nessa aqui ficou um pouco de ganhos ainda que eu tirei antes antes que se desgastar totalmente porque a moto perdeu muito rendimento e depois que eu isolei com fita isolante eu não tinha mais problema e o consumo se manteve muito bem praticamente 40 quilômetros por litro sem o kit foi regulado de novo com mil quilômetros antes eu tinha que regular toda semana 40 mil 40 mil 415 antes tinha sido 39 mil 342 mais de mil quilômetros para fazer a regulagem do kit ou seja a manutenção da moto também eu ganho também na manutenção da moto aqui eu tive uma queda de consumo por conta que eu mexi na configuração das mangueiras lá na moto tinha só uma na frente aí eu peguei coloquei mais uma isso me diminuiu o consumo em vez de melhorar diminuiu o aumento de uma mangueira aqui já voltou novamente ao consumo normal com as mangueira de ganhos 41.92 quilômetros por litro aqui eu vou mostrar como que tá colocadas as mangueiras lá na moto que é a mangueira simples assim aqui tem três estou fazendo teste ainda depois eu vejo como que eu quase modificação que eu vou fazer antes eu usava o ganhos na bateria mas a bateria se esgotou totalmente e eu tive que trocar bateria e fiquei um tempo sem usar ganhos aí eu peguei e fiz essas essas mangueiras do tamanho do cubo lá para verificar o funcionamento e eu gostei muito do funcionamento funcionou melhor do que na bateria sem contar que eu não tenho ligação elétrica nenhuma dessas dessas mangueiras com a moto a ligação é só na na própria mangueira e ela só vai abraçar o cubo da moto só e aí